Música Alô galera! Tá ligado? Nós estamos aqui hoje no Royal Tulip em Brasília e eu vou mostrar um pouco pra vocês como é um show com distanciamento social Eu sempre quis ir gente o ano inteiro, só vi a galera aí me dói, eu tô no quarto de hotel reservado só pra mim e pra minha irmã né, porque a gente faz quarentena junto e eu vou mostrar pra vocês que tá comendo feio lá fora, vem comigo! Música 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 Muito lindo esse quarto de hotel muito aconchegante, temos aqui ó, prensa de Deus, o carrinho é maia eu não vou falar muito porque o som tá muito alto mas ó, cafézinho fresquinho e hoje meu amor, agora são 3h30 3h48 o show vai até meia noite Música 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 Não sei se pode entrar na esquina porque no momento tem ninguém lá, acho que não mas, tem vários lugarzinhos ó, com distanciamento social também, a galera fica em grupos Música Música olha o lago olha o lago, eu tô lá dentro do lago, gente ó Música gente, eu já recebi vários mimos, eu abri aqui ó ai, chegou pra mim uns chivas olha isso que ostentação minha irmã tá só lá, ó, tá tudo na brisa chegou uns chivas, capinhas de chuva, máscara, as regrinhas da OMS, toalhinha, tudo bonitinho agora eu tô só aqui ó Música 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 o que que é eu tô de boa eu tô de boa aqui ó só de boa só escolher a minha careca o meu amor o meu amor fale ave maria é aí ó gente esse hotel é muito lindo vai tomar no campo é um dos hotéis mais legais que eu já me esperei na minha vida assim e é em brasília na minha cidade mais legal dele é que tipo velho o lago é um dos rolês mais topzera daqui né porque a gente não tem praia aqui ó obviamente mora no quadradinho mas olha só tipo o hotel pega todo mundo lá e outra eu já fiquei hospedado aqui eu tô pela segunda vez aqui né a outra vez eu morava em São Paulo ainda e aí eu me hospedei aqui e tipo assim tem uns decks ele dá para ver aí primeiro consegue ir lá no deck tem um deck vão tirar foto é porque aqui para o show eles colocaram a barricada olha que legal como ele é e pensando que nós estamos flagra bebê daqui daqui só vai só subindo é igual a diferença do balanço geral em Brasília nós ó patroa do cerrado mas sacadas da galera tudo cheio de bebida e aí eu vou tentar mostrar para vocês que nos corredores o open bar é nos corredores então você sai do hotel aí tem a a mesinha assim de open bar pega sua bebidinha volta para o quarto ou 10 tem uma galera que desce fica lá embaixo ó e aí tem os bangalôzinho olha a bagaceira que malala já fez no meu guardo malala eu vou eu vou dar um 360 ontem a gente pediu uma pizza o quartinho é muito lindo pena que tá lá só mas é muito lindo ó muito gracinha aqui tá a bagaceira o meu look que eu tive que trocar ontem e é isso gente quando o o quarto tiver arrumadinho eu dou um giro 360 a gente vai tomar café da manhã agora e quando tiver arrumadinho eu dou um giro mostro banheiro mostro acompanhe vamos lá para o café gente estamos ficando aqui no 30 28 é muito lindo os corredores mas é muito lindo bom dia chegamos aqui na parte do café é muito maravilhoso se liga e here tá aqui o outro aqui que tem as partes boas eu gosto Ovo e tal, ficha, bacon, capioca, meletinho, ovo de hotel, esse ovo aqui, gente, eu sou viciado, é muito incrível Gente, eu amo café da manhã de hotel, acho que é a nossa coisa que eu mais amo na minha vida, assim Eu sonho com café da manhã de hotel, eu tô pensando toda vez na minha vida, tipo assim, ó Eu queria viajar só pra ir no hotel, cara, ser convidada pra ir no hotel, tomar café da manhã de hotel Olha o meu cafezinho, olha o da Malala, quem é o mais fitness? Volta aí Eu ou a Malala, Malala tá vindo, e aqui é a vista do hotel inteiro, maravilhoso, né? Mais um dia aqui Dá um bom dia, Malala, pros seus seguidores, seus pães Bom dia, meus pães Do que vamos hoje, a pedida? Vou montar o meu pão, né? Ah, meu pão Tava jogada, peguei em flechada Tava jogada, peguei em flechada Fazer a cena da Emily em Paris, Maralha Vamos Que ela passa, diga a bolsinha, ou se quiser, bolsa, eu tô sozinha, viu? Aí ela conversa, tem todo aquele diálogo Não lembra não dessa cena? Não Que ela dá um dedo pro cara Aí ela entra pro museu, que ela tá com o vestido preto Mano, não lembro Maiara Quem lembra dessa cena, gente, da Emily em Paris? Gente, o design desse hotel é incrível, é muito lindo Mãe, ela não tá interagindo por quê, gente? Está cocaganeira Ela está cocaganeira Tô suando frio Tô suando frio Ó, pra ir, tem que pôr o cartão, viu, gente? Amanhã ficou verde Teto 3 Bom dia! Gente, muito lindo Acabei de acordar, ontem foi insano Fiquei louca, trêbada Mas ó, que lindo Tá muito sol Então, meus amores A gente vai tomar café da manhã Agora é oito e pouco E patrocinar Malala, amor Oi, galera Empolgação Piscina check Olha o banheiro Daqui a pouco nessa piscininha Eu vou cair Aí, mores Olha o outfit da boneca Gostaram? A boneca tá, tipo, sigilosa O que entrega é isso aqui, ó Graças a Deus Tem que entregar pra alguém olhar e saber, né? Chegamos aqui embaixo No hotelzão Tá um sol do caramba Graças a Deus tem ninguém aqui, ó Tá super vazio Ai, por essa água de Jesus, não é mesmo? Por essa água de Jesus Só tá a Himalainha aqui Os caras tão desmontando o bagulho doido Aqui, ó Himalainha curtir na rainha da favela Vai, Himalainha Soca no meu Soca no meu A Himalainha perdeu a vergonha, meu filho Eu tenho mais timidez, não Ela no começo tava não querendo se apresentar Pagar a veste Agora já é a própria rainha do areal Olha a biscoiteira Olha o Murilo Olha o Mariland Ó, o meu médico, ele liberou pra eu Né? Cês sabem que eu fiz transplante Então ele liberou Eu dar um mergulho Mas eu estou inseguro Não vou mergulhar Se bem que minha cicatização já tá 100%, ó Acho que eu vou entrar da cintura pra baixo Do pergosto pré-blast Ai, tá gelada Tá engiada Tá congelando meu pinto Não gosto disso Então foi isso, meus amores Espero que vocês tenham gostado bastante do vídeo Deixa muito, muito like pra eu trazer mais vídeos como esse E deixa um comentário também se você gostou Ativa o sininho Tá tendo vídeo toda semana nesse canal Agora a gente já não sabe os dias definidos Mas ativa o sininho Porque assim que sair o vídeo Vai apitar pra você E agora tendo um papo bem fraco com vocês Quando eu sou chamado pra eventos Pra essas coisas Eu sempre fico me perguntando Cara, será que eu deveria ir? Porque a gente sabe que o vírus ainda tá aí Que as coisas ainda não estão como a gente gostaria que tivesse Que a vacina ainda não saia, etc Mas eu paro e penso Assim como outros artistas Que estão fazendo clipes Lives Shows Eu não posso parar meu trabalho Eu trabalho com entretenimento Eu trabalho trazendo vídeos pra vocês Nesses últimos seis anos Eu trabalhei com eventos E é a forma que eu ganho dinheiro também Então assim, eu parei a minha vida por muitos meses Assim como todo mundo, né? Não é uma coisa exclusiva minha É uma coisa que todo mundo O mundo inteiro, não só o Brasil Precisou parar Mas a economia tá voltando O mundo tá voltando E a gente tem que se adaptar a essa realidade Eu sempre que faço alguma coisa do tipo Tento me cuidar ao máximo Mas espero que entendam E é isso Cuidem-se Mão na consciência Façam a sua parte Que eu tô aqui fazendo a minha também Um grande beijo Fui